Vamos lá que agora é ficar rico! Não, eu vou comprar pelo menos a botinha lá, pô. Wanderlust. A botinha aí, aí você filmou aqui. Já dá a primeira pãozada no começo? Já, ela é level zero. Pera aí que eu não sei que depois eu vou. Deixa eu só fazer essa primeira vez. Aaaaaah! Os mortos devem lembrar seu lugar. Eu já estou apertando aqui para dar dash, eu estou sentindo que essa porra está lento É agora sofrimento de novo Nada porra, agora não sofre não, porque só eu comprando os itens únicos e quando vem eu já estou lá no final do jogo Porque no começo é foda né, ver quando você está pobrezão é foda né É zoado, sem tabula esse game é zoado Eu já tenho a minha aqui guardada Sabe o que eu estou pensando, todo fusil que eu pegar eu tacar naquela coisa, que vai que ela dá sem link, aí eu venho a dela A resposta para vim dela está boa para gerar o ponto É 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 No começo é bom deixar sem chute É É É É É É É É Vê lá se ele dá alguma dica do que eu para primeiro também Às vezes você tem que Provavelmente ali vai ter Eu não tenho certeza se essa buja de crítico ou não Se não for você vai ter que primeiro roxar ali no bagulho e tem 100% de chance de acerto lá Tô vendo aqui Tô vendo aqui Mas eu acho que é crítico sim Não Por enquanto eu vou só ir seguir na passiva prima Depois eu vejo as joias cê sabe que a gente bora É Mais ou menos, já faz um tempo que você sabe Eu tenho noção do que é bom Eu tenho noção do que é bom Esse eu tenho Exatamente do tipo dele Beleza achei que já começa pegando vida hein Caralho É Amaraldão é A trilha lincheira quase ele Ai eu gosto de ruxar os mapas na boa entendeu Eu vou lá mato o boss sai mato o boss Só vou nos bosses entendeu É nível 1 já da pra visitar o raizade das pessoas Tá Beleza O pessoal não consegue trocar nesse jogo Se você for level 20 menos com todos os seus personagens Não É E cada personagem tem raizade Eu tenho que criar outro Ou mesmo É Não Qual skill que eu pego? Mountain Strike ou Ground Lancer? A Mountain Strike vai ser sua main skill né Pra sempre Ah então vamos te conectar Não Mas ela não consegue Sem as gemas você precisa comprar duas gemas ainda Ele vai com o que ele tava falando ai ó Você precisa comprar duas gemas do Mountain Strike Que vai aumentar os projétil dele pra 4 Aí ele vai ficar da hora no começo Ele é meio ruim Assim como quase toda Do começo né mano Desgraceira Mas depois que você comprou a gema Tenta ruxar na passiva Lugar de socket de gema Você vai precisar Pelo menos dois Deixa eu comprar lá a modinha 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 Deixa eu comprar lá a modinha